E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta que do canal RimaSoloHD Rapaziada, tamo junto É nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Dudu vs Cavate, mano, só bora Brabo, 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 Dudu inspirado, mano Boa, boa, boa Brabo demais, mano, brabo demais Brabo demais, mano E agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadero derruba seu time inteiro E volta a rota que no time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue A tia cada um possui irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Buds e Grips O do 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 dominando, mano Todos os beats Ou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um credito Te bota no credito igual bitch Então se eu bota a pressa Dudu inspirado Brabo demais, mano Fatalho, que fatalho Dudu amassando, mano Dudu amassando Ele tá destruindo nesse áudio Brabo demais, mano Fatality, mano Fatality, fatality, fatality Boa, 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 boa Amassou, mano Amassou, amassou Dudu tá amassando, mano Melhor batalha dele Nossa, essa foi boa Fatality, mano Fatality, fatality Dudu destruindo esse round word超 Vai vai Morre, vai Morre, vai Morrer Ou vai Mortar Vai morrer ou vai Morrer Vai Morrer, Ou vai Morrer Vai Morrer ou vai Mortar Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, a guerra pra mim é indiferente Então, sente que você me sente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como a nossa mente é Sinto uma armadilha, por isso eu faço isso Dormir pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso valer Eu não perco o processo Brabo demais, Dudu inspirado, mano Não manda decorada de perder na frente da mãe Uma só, uma só, uma só Uma só, uma só Brabo demais, Dudu Do amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Vint Ou tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap é o ar Dudu vs Guru, mano Só bora Essa batalha é muito boa também Brabo demais, mano Boa, boa, boa Você não é isso tudo, mano Uma coisa tem o que te dizer, rapá Você nem pode se apresentar Mal satisfação, agora você já pode me atacar Falando do passado que faço e agora você tá louco Dudu, né? Isso Dudu, eu sou estudante, mas um pouco Nossa, amassou, amassou o flow perfeito do Dudu, mano Mano, pesado, pesado Boa, boa, boa Fatalice, fatalice Fatalice, fatalice 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 Nossa, destruiu, mano Melhor round do Dudu Melhor round Brabo, 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 brabo Mano, essa batalha é insana Essa batalha é insana, mano Essa batalha é insana Falando que dá a herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro, maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Da excesso, que é de excesso Estilo, a carboleia, as rimas Bravo demais, mano Dudu, inspirada, maçã Nossa, mano Dudu tá inspirado, mano Ele tá inspirado, ele tá inspirado Ele tá amassando Sabe, nunca, sabe que eu Sabe que eu senti você Seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja Sou inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Brabo demais, mano Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima FATALITY, mano FATALITY, FATALITY Dudu, amassando o CH, mano Mano, essa batalha é incrível FATALITY, FATALITY Destruiu, destruiu FATALITY, FATALITY Cê compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo, meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder, você é um boneco Soulja, cê não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Mano, FATALITY, FATALITY FATALITY Mano, o flow perfeito do Dudu contra o Nelman Mano, insano Muito insano, mano Dudu vs Gaia Sabe, vocês voltam pra cima Nemo, vai pra anemonar Para de chorar Boa, boa, boa Se não tem mortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama Dua, essa foi braba, mano Essa foi braba Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebasse com os amigos Azul, eu sou o Trapça Brabo demais, mano Brabo demais FATALITY, FATALITY, FATALITY Dudu inspirado nessa batalha Não é forxada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Boa, 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 boa Se achando estourando igual Coquitão Molotov Essa foi braba Sabe, na batalha, mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano Que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov De todo o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso Raig de Binge Eu bebo Scalbice Brabo demais, mano FATALITY, 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 FATALITY Brabo demais Então rapaziada Aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos 1 ou 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Meu Sulo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimas Sulo HD